Fala pessoal, beleza? Vamos jogar um videogame, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Rivals e agora no comando aí de uma Mercedes C63, incorporando os homens, os porcos, the fucking cops. Vamos tentar pegar aquele maluco ali, ó. Ih, rapá! Vamos tentar, vamos tentar levar o cara em cana, rapaz. Agora a gente tá do lado da lei. Bobeou o cachimbucá, rapaz. Estamos de delegado na parada agora, rapaz. Tá de bobeira? Então, soltar um nitro aqui, pra dar uma chegada mais próximo do boneco. Ele tá acreditando aí, ó, no poder do carro dele. O Mercedes não tá andando nada, hein? Que Mercedes é essa, hein? Ó, já dei um porradão ali nele. Outra porrada. Vamos seguir o cara, rapaz. O carro dele já tá capenga, hein? Ih, passou direto do posto. Deu mole. Ih, cumpadi. Prendi o cara, cumpadi. Tá de bobeira. Uhul! Já era, cumpadi. Chilindrosão. Vamos fazer o seguinte agora? Porque o carro de polícia também, ele fica destruído. Se você der mole, o carro para. E aí, pai, você perde tudo que se acumulou. Então, é o seguinte. Vamos passar ali na oficina. Aí, ó. De boassa. Veículo consertado. Vamos ficar parado aqui? Igual a polícia fica, ó. Daqui a pouco brota um aí na estrada, será? Brota nada, rapaz. Tá de bobeira, né? Brota, brota ou não brota? Vamos fazer um evento. Pode crer, fazer um evento, cara. Já prendi um cara. Ó. Vamos lá. Controle tem um corredor em alta velocidade pela Interstate 4. Ih, que bate, ó. Controle perseguindo o motorista que acertou o meu veículo. Chegando serene, não se tá parando. Código 3. Entendido. Com o motorista código 3. Aí, a polícia bate na polícia. E aí, buraquei ele, maluco. Deu mole. O policial abitou um corredor e está em dispecção. Unidade em código 3. Já tá fudido. O policial abitou um corredor e está em dispecção. Já tá fudido. Todas as unidades, policial em dispecção, um corredor em alta velocidade solicitado. Ih, rapaz, aprendi outro. Tô bom, hein, nesse negócio, papai. Excelente trabalho. Persecção encerrada. Todas as unidades suspensadas. Vamos lá para o evento. Se não passar ninguém por mim, né? Se passar alguém por mim, você é obrigado a prender. Todas as unidades. O policial em dispecção, um corredor em alta velocidade solicita reforço. É, mas eu dei uma danificada boa no meu carro. Tem que procurar uma... Ô, rapaz, mais um lá na frente. Ah, não. Policial em dispecção, um veículo suspeito. Aí, ó. Aí, ó. Policial em dispecção, um veículo suspeito. Policial em dispecção, um veículo suspeito. Bora partir para cima dele, gupade. O cara partiu, pô. Policial em dispecção, um veículo suspeito. Vamos atrás dele, gupade. Vamos atrás dele. Cuidado, pô. Todas as unidades. Perfecção, um veículo suspeito. Quase. O senhor, o policial solicita reforço. Mas tudo com nível 1 de procurada, né? O cara tentou ser vadia de novo, ó. O cara tentou ser vadia de novo, ó. Entendido. Informaremos unidades à frente de sua posição. Todas as unidades. Perfecção, um corredor em suspeito. Unidades nas proximidades. Direjam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Avisa, policial em posse 3 atrás de um possível... Outro preso. Na proximidade. Aproximem-se e auxiliem. Já era, pade. Está no sistema. Entendido. Detalhe do auto. Mais um preso. Ih, pade. Apareceu outro lá, ó. Vamos pôr o evento. Vamos pôr o evento, né? Ah, está muito perto ali, ó. Deu mole. Ih, caralho. Eu não acredito. Achei que eu tivesse destruído o carro, cara. Porra, achei que eu tivesse caído na ribanceira. E o jogo tivesse terminado, ó. Estou com 43 mil speed points. Não sei se isso é muito o seu... Olha o drift alto nível, hein? Olha. Está um porradão nele com o litro ligado. Caralho, hein? De polícia mesmo, cara. Olha que eu não tenho nenhum equipamento, hein? Caralho, todas as unidades de perseguição, 1041. Policial solicita a reporta. Caralho, todas as unidades de perseguição, 1044. Policial em proximidade, auxiliem. Ih, rapaz. O cara está no... Ah, não vai fugir, não, compadre. É ruim, compadre. Entendido, direcionaremos negócios à frente de sua posição. Câmbio. Nossa! Se eu pego aquela batida nele... Era ali que ele ficava. Bora, compadre. Para esse carro. Unidade de fósforo 3 está em perseguição impedindo o suporte. Controle, estão vendo o suspeito chegando nele. Atenção, controle. O alvo já era. É, o cara levou meu... Bom, vamos pôr vento agora e mesmo que apareça alguém... Bom trabalho, policial. Todas as unidades retornem as contas originais. Todas as unidades de perseguição... Ah, que isso, cara. Não é possível. Eu preciso entrar na garagem para botar umas armas aqui. Mandar um drift nível, nível 10. Policial, avistou um corredor e está em perseguição. Unidade de fósforo 3 está em perseguição impedindo o suporte. Ih, esse aqui foi mal, hein? Ó, tô chegando aqui ao evento. Vamos fazer o evento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei que era para pegar o cara ali, mano. Mano, não tem nada a ver, não, né? Ih, não pode encostar, bro. Bem mole. Ih, de novo. Mais um segundo. Eu me lembro... Eu me lembro, cara, quem um dos nudes for speed... Tinha esse esquema aí. Era no Hot Posit. Hot Posit. É isso mesmo. O cara buzinou para mim, viu? Nossa, cara, o carro veio muito bobo, cara. E eu vim cravando o pé no freio e não segurou. Ih, já era, mano. Se eu ganhar a medalha de bronze, está de bom tamanho. Olha, de novo, cara. Ih, maluco, tem 20 segundos só. Ih, 10 segundos. 5 segundos. Consegui, cara. O que é isso, mano? É isso aí. Vamos procurar uma casa agora para finalizar em grande estilo. Posto de comando aí. Dirigam-se ao local e auxiliam o policial na perseguição. É isso. É isso. Aproveitando a oportunidade já para me despedir, lembrá-los aí de contribuir com o canal, deixando o seu like, o seu gostei aí, tá? Favoritando o vídeo, compartilhando aí com a galera que curte jogos de velocidade ou mesmo que curte videogame. Certo? Participe deixando dicas, sugestões, críticas, porque aqui quem faz a diferença é você. Fiquem todos com Deus aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.